Olá, muito boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta e esse programa é um programa de utilidade pública que a TVE apresenta de segunda a sexta-feira. A TVE só poderia apresentar um programa desse, por isso que ele só está aqui, porque a TVE é uma emissora da gente, é para nós, o trabalho feito aqui é um trabalho feito para nós. Então vocês mandam as perguntas para nós e eu adoro fazer esse programa porque de segunda a sexta eu estou sempre às 18 horas aqui para tratar daquilo que é direito nosso. Nós temos algumas obrigações, mas temos muitos direitos que nós nem cumprimos, não sabemos que temos o direito. Vocês podem mandar as perguntas aqui para esse programa através dos seguintes endereços, eu vou dar aqui e vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp, que você pode usar, as perguntas chegam em grande número e a gente vai respondendo para vocês. Nem sempre a gente responde em seguida, porque às vezes a pergunta, vem muita pergunta e a gente acaba não respondendo. Se você não entendeu direito o que foi respondido, não aceitou bem aquilo que foi dito aqui no programa, ou telefone de novo, escreve de novo ou ouve o pergol ou assiste o programa amanhã às 8 e 15 da manhã. Está bem? Nós estamos repetindo o consumidor em pauta. Você pode assistir também a esse programa ao vivo através da página da TVE, TVE ao vivo. Ou então esperar um ou dois dias e assistir no YouTube. E a mesma coisa, é o mesmo programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Vamos tratar do direito do trabalho e eu tenho um prazer enorme de receber aqui no programa. Eu aqui, ele lá no escritório dele, na casa dele, nem sei onde é que anda por acaso, mas ele vai me dizer logo em seguida, graças ao pessoal da técnica da TVE, nós estamos no ar para ouvir inclusive o nosso convidado de hoje. Doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Falando diretamente da minha casa, Machado. Com muita satisfação para todos os telespectadores. Que bom. Então, o senhor está na sua casa, eu estou na minha. Quer dizer, tudo bem então, né? Graças à equipe técnica da TVE. Eu tenho aqui, doutor Paulo Dias, uma mensagem do Richard, que mora na cidade de Gravataí. Ele diz o seguinte, parabéns pelo programa, sou telespectador assíduo. Veja só, diga lá na aba, doutor Paulo, faça o favor de que esse é um programa que muita gente assiste. E é um programa, né, Machado, que está na palma da mão das pessoas, além da televisão, né? É um programa que as pessoas podem acessar online pelo próprio celular e da onde estiverem, né? É uma grande evolução tecnológica a serviço das pessoas que estão em casa nos vendo. É verdade. Então, as pessoas assistem onde quiserem, porque é só pegar o celular, digitar a página da TVE, TVE ao vivo, acessar a página da TVE e assistir o programa na sua integralidade ao vivo. Não tem problema nenhum. Doutor Paulo, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da dona Fabiana, que mora na cidade de Alvorada. Ela diz o seguinte, meu empregador disse que se eu não assinasse um pedido de demissão, eu seria despedido por justa causa. Acabei assinando e gostaria de saber o que eu posso fazer agora. O que ela faz, doutor Paulo? Dona Fabiana, que lamentável. O que a senhora pode fazer é procurar o quanto antes um advogado trabalhista, porque a empresa lhe coagiu a fazer um pedido de demissão sobre uma ameaça. E isso não pode. A senhora vai procurar um advogado trabalhista, que vai fazer uma entrevista com a senhora, procurando entender tudo o que aconteceu na sua relação de trabalho. E um dos pedidos dessa ação trabalhista, certamente, que vai ser a conversão do pedido de demissão, indispensa sem justa causa. Trabalhador coagido, nem pensar. Pois é, como é que um dono de uma empresa vai coagir uma pessoa a pedir demissão? Ou ele põe para a rua, ou ele faz alguma coisa. Eu não entendo muito, doutor Paulo, mas o senhor é o expert aqui para falar desse assunto. Não pode fazer uma coisa dessa, não é? É, Machado, não pode, mas isso acontece mais do que se imagina. Então, muitos empregadores, visando ter uma economia na dispensa do seu trabalhador, eles ou ameaçam, olha, eu por ti, ou tu faz um acordo comigo, ou tu pede demissão, se não, eu vou te botar para a rua por justa causa, e vai demorar, tu nunca vai receber o dinheiro. E muitas pessoas precisando do dinheiro para se manter, elas são coagidas e acabam assinando. Sempre recomendamos que não assine. Não assine, procure uma orientação de um advogado antes, mas mesmo que tenha assinado, procure igual e vamos buscar na justiça aquilo que foi aviltado. Que coisa séria. O senhor Dionísio, ele mora aqui em Porto Alegre. Faz quatro anos que trabalha na mesma empresa. Em 2020, outra empresa comprou. Quer dizer, comprou a empresa onde ele trabalhava. Os técnicos em manutenção receberam periculosidade e vale alimentação. Menos eu. Não registro ponto por determinação da empresa. E agora aparecendo descontos de falta. Mas eu nunca faltei ao trabalho. Posso fazer alguma coisa? Pergunta ao senhor Dionísio. Senhor Dionísio, o senhor não só pode como deve. Procure um advogado trabalhista, mas vamos por pontos. Primeiro, a empresa sua foi vendida por uma outra empresa. Então, o que ocorre é uma sucessão de empresas. Havendo uma sucessão de empresas, ou seja, uma segunda empresa ter comprado a empresa que o senhor trabalhava, os seus direitos trabalhistas permanecem iguais. Então, a empresa não pode mudar o contrato de trabalho. Então, as regras permanecem as mesmas. Bom, os seus colegas que fazem a mesma função do senhor recebem periculosidade. A periculosidade é um adicional que é pago quando a vida do trabalhador está em risco. Por exemplo, um posto de gasolina. Quem é um frentista de um posto pode explodir uma bomba do posto de gasolina e a pessoa morrer. Quem trabalha em rede elétrica de alta tensão, o pessoal que trabalha com iluminação pública, alguém pode tomar um choque e morrer na hora. Então, para esses trabalhadores que têm o risco de perder a vida, eles ganham periculosidade. O que o seu advogado, que o senhor vai procurar, tem que analisar é que se a função que o senhor faz, apesar de ser a mesma dos seus colegas, muitas vezes aquele trabalhador com a mesma função, ele não está exposto àquele risco de vida. Por exemplo, se o senhor ficar em outro departamento da empresa e não estiver correndo o risco que os seus colegas ganham, o adicional ele não deve ser pago. Mas se a sua função é a mesma, tudo que eles receberem, o senhor recebe também. Em relação à questão do ponto, o senhor sempre trabalhou certinho, a empresa fez, lhe obrigava a alterar o ponto, Ora, isso é fraude. Em sendo fraude, na justiça do trabalho vai ser buscado, a partir do princípio da primazia da realidade, que é o que acontece no mundo real, vai ser buscado aquele direito que foi aviltado. Então, procure um advogado, e certamente o senhor tem um misto de problemas que serão levados à justiça do trabalho para que seja reparado o dano. A próxima pergunta é do senhor Cláudio. Ele mora aqui, bem pertinho, aqui em Canoas. E ele pergunta rápido e rasteiro, como se diz o senhor Gabriel. Gostaria de saber qual o percentual máximo de insalubridade para mecânico. Existe isso, doutor? Claro, senhor Cláudio. A insalubridade máxima é sempre de 40%. Os mecânicos, em geral, eles ganham insalubridade em grau máximo. O que é insalubridade? É quando o trabalhador está exposto a um agente nocivo à sua saúde. Esse agente nocivo pode ser de origem química, produtos químicos, física ou biológica. Ora, o senhor trabalha como mecânico, o senhor trabalha com óleos e graxas, que são extremamente nocivos à saúde. Por isso que os mecânicos normalmente ganham 40% sobre o salário mínimo, que é o valor pago de insalubridade em grau máximo. A insalubridade, só para o pessoal ter entendimento, ela tem graus, né? Grau mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40%. A próxima pergunta, doutor Paulo Dias, é da dona Maria Helena, que mora na cidade de Gravataí. Fui contratada para trabalhar como cuidadora de uma senhora de 82 anos. Sou técnica em enfermagem. Trabalho de segunda a sexta-feira durante seis horas por dia. Minha carteira de trabalho nunca foi assinada. E pergunto se tem o direito de receber em dobro feriados trabalhados e que outros direitos trabalhistas eu tenho. E daí, doutor Paulo? Machado, qual que é o nome da telespectadora? Dona Maria Helena. Dona Maria Helena. Então, no seu caso, a senhora pode ingressar com uma ação trabalhista, procure um advogado que vai ingressar com uma ação buscando vínculo de emprego. Ora, se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, ou seja, se a senhora trabalha com habitualidade, ou seja, pelo visto do seu relato, sim, a senhora recebe por isso, se a senhora cumpre ordens e a senhora pessoalmente desempenha o trabalho, que é o caso, a pessoalidade, a senhora, sim, vai buscar na justiça o reconhecimento do vínculo de emprego. Uma vez reconhecendo o vínculo de emprego, todas as verbas trabalhistas, elas serão devidas. Pagamento de férias, décimo e terceiro, pagamento de horas extras, caso elas ocorram. Mas é interessante, Machado, porque mesmo que ela seja técnica em enfermagem, pelo fato dela ser cuidadora de uma pessoa idosa, a profissão dela é empregada doméstica. Interessante isso, Machado. Isso gera muita dúvida entre os trabalhadores. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu sou técnico em enfermagem. Sim, se a sua profissão é técnico em enfermagem e você desempenha a função dentro de uma pessoa, de uma empresa, dentro de um hospital, dentro de uma home care, para a pessoa jurídica, sim, a função é técnica em enfermagem. Mas se a prestação de serviço é no âmbito doméstico, aí a função é empregada doméstica. Só para esclarecer, porque as pessoas têm muita dúvida em relação a esse favor. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas aqui é bem rápido mesmo, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na nossa TVE. E você pode mandar as perguntas, porque você que faz esse programa, as perguntas podem ser mandadas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Nós vamos responder aqui na medida em que as perguntas forem chegando, por ordem de chegada. Está bem? Estou conversando hoje sobre direito do trabalho com o doutor Paulo Dias, e que vai responder agora a pergunta do senhor Vicente, que mora aqui em Porto Alegre. Trabalhei durante quatro anos e sete meses numa empresa e agora estou cumprindo o aviso prévio. Pergunto se posso ser demitido por justa causa durante o período deste aviso prévio. Pode ser demitido, doutor Paulo? Sim, senhor Vicente. O senhor pode ser dispensado por justa causa se cometer falta grave durante o período do aviso prévio. Por que isso acontece, Vicente? Porque o período do aviso prévio ele integra o contrato de trabalho para todos os fins. Então, qual que é a regra? O senhor entrou pela porta da frente na empresa, fazendo tudo certinho, saia também pela porta da frente, cumprindo as suas obrigações, porque caso o senhor cometa falta grave nesse cumprimento de aviso prévio, o senhor pode ser dispensado por justa causa. A pergunta seguinte, doutor Paulo Dias, é da dona Jandira, e ela mora aqui em Porto Alegre. Faz seis anos e alguns meses que meu filho tem uma questão trabalhista contra uma empresa que faliu. Agora decidiu entrar na internet com o número do processo e descobriu que a ação está parada desde 2016. Ele não sabe o que fazer agora, doutor Paulo. O que ocorre? Às vezes dá uma sensação de que a ação está parada. Depende de onde a senhora esteja consultando a ação do seu filho. se ela é uma ação antiga, que é, pelo visto, que eu estou entendendo, e a senhora esteja pesquisando essa ação no primeiro grau e ela estiver lá em Brasília, a senhora tem que acessar pela consulta de Brasília. Se essa ação estivesse no tribunal aqui do Rio Grande do Sul, a senhora tem que consultar pela consulta do tribunal. E muitas vezes, Machado, a pessoa consulta pela consulta da vara do trabalho. Então, ela vai conseguir visualizar o que está no primeiro grau. Então, é difícil que um processo fique cinco anos sem ter nenhum movimento. Mas, muitas vezes, esse movimento, eles são pequenos, eles são pequenas ações que são feitas, que elas não são tão fundamentais para resolver o processo, elas não finalizam o processo. E a intimação, que normalmente vai estar no nome do seu filho, quem recebe essa intimação é o advogado, que faz. Mas, na dúvida, qual é o conselho que eu lhe dou? Ligue para o advogado, peça para o seu filho ligar para o advogado dele, marcar um horário. E, quando a gente fala ligar, é ligar no horário comercial. Muitas pessoas, às vezes, nos procuram. Olha, liguei para o meu advogado, ele não me retorna. Aí eu pergunto, que horas que você ligou para o seu advogado? Muitas vezes, é sempre no horário do almoço, ou sempre de noite. Ah, não, mas a pessoa pode me responder no outro dia. É, mas aí não, né? Então, vamos sempre tentar ligar no horário comercial. Se o seu advogado tiver um telefone fixo do escritório, ligue para o telefone fixo do escritório, e nada melhor que marcar um horário para que ele mostre o processo. A relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança. Então, ligue para o seu advogado, peça para ele explicar como é que está o processo, que certamente que ele não vai se opor. A próxima pergunta é da dona Helena. Ela mora na cidade de Guaíba, e ela faz uma pergunta rápida e rasteira também, como sempre se diz lá em São Gabriel. Aliás, tem gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir, né? Mas não, eu sou de São Gabriel mesmo. A dona Helena quer saber o seguinte, quem trabalha oito horas por dia tem direito a vale-refeição? Tem, doutor Paulo? Se a convenção da categoria assim determinar, sim. O vale-refeição não é uma obrigação que as empresas têm para prestar para os seus trabalhadores. A empresa, ela dá espontaneamente ou paga o vale-refeição ou fornece a refeição dentro das suas instalações ou simplesmente não fornece. as empresas não são obrigadas, a não ser que a convenção coletiva da categoria assim obrigue. Doutor Paulo, eu quero saber o seguinte, me dê alguma notícia da ABBA, o senhor que é aqui o nosso grande representante da ABBA, da Associação Brasileira de Advogados aqui no Rio Grande do Sul. Por favor, doutor Paulo, alguma notícia que tenha? Sim, Machado, a nossa comissão aqui do Rio Grande do Sul, ela surgiu em setembro de 2020, em plena pandemia. Nós começamos com 14 colegas advogados trabalhistas, hoje já estamos com 30, agora em julho, nós teremos posse de mais 5 e acredito que perto do final do ano tenhamos 50. ou seja, graças a Deus, a comissão é leal, ela é sustentável, nós temos colegas que são brilhantes na área do direito do trabalho, então nós temos promovido cursos, palestras, eventos, trazendo grandes advogados trabalhistas, das principais associações de advogados trabalhistas do Rio Grande do Sul, temos convidado os juízes do trabalho, promotores do Ministério Público do Trabalho, procurando capacitar cada vez mais os advogados para enfrentar esses desafios, né Machado, que não param de crescer. A cada ano que passa, os direitos sociais só diminuem, os problemas dos trabalhadores e das empresas só aumentam e para enfrentar tudo isso de uma forma harmônica e eficaz, a capacitação é sempre o melhor caminho. Vamos lá para a pergunta do Sr. Vinícius, que mora aqui em Porto Alegre, doutor Paulo. Meu patrão me avisou que vão entrar em férias na segunda quinzena de agosto. Falei para ele que gostaria de vender um terço das férias, imaginando que isso fosse um direito do empregado. Mas ele se recusou. E o Sr. Vinícius quer saber se o patrão dele está certo, doutor Paulo. E pergunta fantástica, Vinícius. A resposta é sim e não. Por que, Vinícius? Porque vender um terço das férias é um direito do trabalhador. Tu estás coberto de razão. Ou seja, a empresa não pode se negar a que o trabalhador venda esse um terço de férias. Porém, nesse exato momento, nós estamos sob a égide de uma medida provisória do governo, que é a 1046, que flexibilizou as relações de emprego e, nesse momento, com a medida provisória estando em vigor, a empresa não é obrigada a aceitar a sua proposta de vender um terço. Então, que interessante isso, né, Machado? Nós temos hoje, Machado, duas medidas provisórias, a 1045 e a 1046. A 1045 é a antiga provisória, medida provisória 936, que ela visa manter o emprego e a renda, que são aquelas situações de redução de jornada e redução de salário, suspensão do contato de trabalho e a MP 1046, ela flexibiliza as relações de emprego para que mantenha as empresas em atividade, mantenha as empresas funcionando. Então, nesse momento, a empresa tem a opção de não querer aceitar. Doutor Paulo, vou lhe fazer a última pergunta do programa. Ela chega da cidade de Cachoeirinha e quem nos faz a pergunta é o senhor Geraldo. Pensei em acionar a empresa onde trabalho por acúmulo de função, mas meus colegas me disseram que caso eu perca a ação, terei que indenizar a empresa. Agora estou em dúvidas, pois não sei se entro com a ação ou não. E ele quer saber qual é o conselho que o senhor daria, doutor Paulo. Seu Geraldo, o conselho que eu lhe dou é procurar um advogado e conversar exaustivamente com ele. Por quê? Acúmulo de função, em torno de 30% das ações que vieram sobre acúmulo de função, elas são procedentes aqui no Rio Grande do Sul. 70% elas são improcedentes. Por quê? Porque se o senhor tiver acúmulo de função dentro da mesma jornada de trabalho, está tudo certo. Não há problema. Ou seja, hoje em dia, para sobreviver, as empresas precisam que o trabalhador trabalhe mais. Só que ele trabalhe mais dentro da jornada que ele foi contratado. Então, se dentro da jornada de trabalho que ele foi contratado o senhor fizer bastante coisa, está tudo certo. Desde que a empresa lhe cobre com respeito, com educação e que o senhor não faça serviços acima das suas forças. Então, fazer mais atividades, desde que não fuja daquilo que o senhor foi contratado, está tudo certo. Então, converse com o advogado para que ele veja se há desvio de função, que é outra coisa, é parecida, mas é uma coisa diferente. Se há acúmulo de função ou se não há problema algum. Doutor Paulo, eu gostaria de saber uma curiosidade minha. Como é que se determina dentro de uma empresa o acúmulo de função? Como é que se sabe que esses trabalhadores estão acumulando função ou não? Imagina, Machado, o seu Geraldo, ele foi contratado para trabalhar das 8 às 17, com o intervalo de descanso. E aí, a empresa precisa que o seu Geraldo faça muito mais coisas, então, ele leva, ele começa a juntar mais funções que ficam acima da capacidade dele e ele leva trabalho para fazer em casa ou fica com uma jornada a mais. Ele vai ter horas extras, é fruto do excesso de trabalho e esse excesso de trabalho com outras atividades que foram agregadas, além das horas extras, é acúmulo de função, que faz com que o trabalhador tenha as suas energias extenuadas, o desgaste acima do normal. Por isso, Machado, que, recentemente, nesse período de pandemia, o INSS verificou um aumento muito grande dos pedidos de auxílio-doença por doença psiquiátrica. Interessante isso. Trabalhadores que estão com síndrome de pânico, depressão, ansiedade extrema, síndrome de burnout, que é o esgotamento do trabalhador, isso tudo porque eles estão hiperconectados e o trabalho veio para dentro de casa. Então, se esse excesso de trabalho e o acúmulo de funções que antes ele não fazia, que acabaram agregando e somando muito na jornada de trabalho dele, então, além das horas dessas, se perde esse acúmulo de funções que incorporou na jornada dele. Doutor Paulo Dias, eu tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui no programa e saber tantas coisas, fiquei sabendo muito mais coisas do que eu já sabia sobre direito do trabalho. Então, doutor Paulo, lhe convido para que volte sempre aqui porque as portas estão sempre abertas. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei aqui de volta. Às 18 horas eu vou apresentar o Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti